Oi gente, eu sou o Lula Inglaterra, estou falando a mais um vídeo. Oi galera, é pouco, eu vou te pedir muito para vocês, para vocês ensinar como instalar o fode, é só assim galera, você botar só um F, aí eu converso com o G, que aparece a imagem, aí você vai, bota o caixa lá, aí quando você vai lá, você vai e você vai, eu já sei as jogadoras, aí eu vou ensinar vocês, vocês, eita, poxa, perdeu esse amor. Ah, está o mesmo, está o mesmo, está o mesmo, quer ver? Está o mesmo. Bora puxar, bora puxar, bora. Ah, fiz, ah, está o mesmo, galera. Ah, não, poxa, a gente fez, meus capazes já não fez, vocês vão sair, eu também vou ensinar vocês compraram este, vão sempre mais, e bora lá. É, eu, 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 eu vou querer enviar o pacote do Rafael, se alguém quiser enviar o pacote do Rafael, pode enviar? Como assim? O Rafael, o Rafael, o Rafael, o Rafael é muito caro, o Rafael, vocês vão ver o que é o Rafael? Deixa 200 mil reais, ok. Ok, então... 12 mil, poxa. eu queria sair nesse pacote também não tem como uma galera não tem que comprar com diamante você vem aqui tem tatuagem, tem assim, você pode comprar aí você vem aqui tudo mais, tudo, 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 tudo caraca mano eu também vou querer eu também vou querer eu vou o nome, não esse não eu vou já sei vou enviar um presente eu vou o pacote eu vou enviar sabe qual pacote esse pacote aqui esse pacote é muito legal eu vou enviar eu vou enviar isso aqui para caramba 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 gente é gatinho agora 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 eu não quero enviar pra gente e juntos poderemos ajudar a senhorita cíntia é muito caro graças a Deus 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 13 14 15 15 16 15 E aí